Rapaziada, tá aqui na área, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou passar uma sequência aí de panturrilha. Um treino aí que vai ser... Você pode estar repetindo esse treino aí umas três vezes, igual eu vou estar repetindo. Vou fazer tudo em sequência, pode fazer junto comigo. Primeiro vai ser o exercício aí alternando, né, panturrilha, seguindo três variações. O segundo vai ser utilizando... Você pode estar utilizando um degrau, vou utilizar a paralela da SW Pro. Link deles aí na descrição. Instagram SW Pro, se o site não estiver funcionando. Utilize o cupom Dark lá. Você vai ter um desconto da hora. Os melhores equipamentos de calistinia street workout é na SW Pro. O nome era Fury, eles mudaram. E é isso, família. O primeiro exercício vai ser alternando três variações em uma só. O segundo exercício a gente pode fazer em degrau ou utilizando uma paralela como eu. O terceiro a gente vai utilizar cordas pulando na ponta dos pés. Isso aí vai ser basicamente o nosso treino. E antes da gente iniciar, vou deixar aí como recomendação o meu método de treinamento Shape Home. Lá nós temos aulas aí de calistinia do iniciante ao avançado. Aulas com o nutricionista, aulas de marketing digital, completasso, link aí na descrição. Aulas de movimento, aulas aí de mentalidade pra você ter mais foto. Primeiro link da descrição. Primeiro exercício aqui a gente vai fazer alternando aqui variações. Pra gente trabalhar aqui toda a musculatura aqui da nossa panturrilha, fazendo aqui diferentes partes. Já tá pegando a musculatura como um todo. Três segundos. Agora vamos pro próximo aqui. Vai ser utilizando um degrau. Aqui eu senti um pouco de dificuldade. Você pode estar utilizando a parede. Na próxima sequência, eu vou ter que utilizar a parede. Inserir o aqui, volta dos pés. Inserir o aqui, volta dos pés. E aí 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 Você tá louco, rapaziada. Esse prêmio pega demais. De início ali, eu tentei fazer se equilibrando aqui, mas não consegui. E aí 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 E aí